Estamos aqui no município de Itacoatiara realizando mais uma formação do programa Ciência na Escola e aproveitamos essa oportunidade para falarmos com alguns professores sobre a expectativa de fazerem parte do programa Ciência na Escola. Em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui em Itacoatiara participando dessa formação onde também nós tivemos a oportunidade de ter o contato com a equipe da FAPEAM trazendo informações muito preciosas para nós que desconhecíamos. Sabíamos, já ouvíamos falar, mas nunca tivemos a oportunidade de chegar tão próximo assim e poder ver que nós também podemos participar. de também ter essa iniciação, esse projeto na iniciação científica lá no nosso município de Itapiranga. E não só Itapiranga, mas os nossos colegas de São Sebastião, Curituba. E com essas informações recebidas aqui, nós nos sentimos mais seguros para dar o passo à frente e poder também participar desses projetos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.